Se você disser que desafina amor Sei bem que esta mim provoca-me essa dor Sou privilegiado, estei ouvi e digo a você Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento tanto em música Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural É que você no céu me quer sempre ser gentil É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola é flex Esqueçou dessa vez, não me acredita Sou, não poderá falar assim do meu amor E o comportamento você pode ir contra o fio Você quer sua música, quer ser o principal É que todos os desafinados Fotografei tu bate calado É que todos os desafinados Também bate um coração Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que lindo, não? Será que, será que tengo razón de estar un pouco así? Con babero de vez en cuando. I was nervous for that one. I never sang in Portuguese, so hope I said everything correctly. But you did very well. So if someone speaks Portuguese in the audience, let me know if I said the words okay. Como dijo? Great, great, great. How do you say great? Ochi. Ochi mo. Ochi mo. OK. OK.